O número de jovens contribuintes do INSS está cada vez menor. O motivo é o orçamento apertado. De acordo com a Previdência, a expectativa é de que nos próximos anos o número de aposentados supere o de contribuintes. Fábio é dono de uma pequena empresa de animação. Apesar de ter uma renda mensal, ele confessa que não costuma guardar dinheiro. O que a gente consegue guardar, a gente pega e já inverte logo. A última vez que o microempresário trabalhou com carteira assinada foi em 2013. Desde lá, deixou de contribuir com o INSS. De uma certa forma, a gente vai necessitar dessa contribuição. Mas, infelizmente, como eu estou dizendo, o mercado é veloz, porque a gente trabalha, e muitas vezes não tem como guardar. A situação dele não é a única. O número de pessoas que não contribuem ou não se planejam cresceu no país. Bem, a maior importância é você poder desfrutar de uma aposentadoria mais segura. Quem não poupa hoje e deixa para depender da aposentadoria do governo, que é o INSS, acaba dependendo de amigos e parentes para sobreviver lá na frente. Uma pesquisa feita pelo SPC mostrou que mais de 104 milhões de brasileiros, acima dos 18 anos, não estão se preparando para a aposentadoria. Entre os principais motivos estão o orçamento apertado e o desemprego. Dessa parcela da população, 47% dizem que não sobra dinheiro no orçamento. 22% alegam estar desempregados. E 19% afirmam parar de guardar dinheiro por causa de problemas financeiros. A melhor forma de você saber para onde o seu dinheiro está indo é começar com o diagnóstico financeiro, sabendo para onde ele está indo, anotando todos os seus gastos. Mas muita gente não sabe que mesmo sem uma renda fixa, é possível sim contribuir com o INSS. É simples, é como o contribuinte individual faz hoje em dia. Ela pode emitir uma guia para poder fazer o pagamento, o recolhimento no próprio site da Previdência, ou pode até uma agência também solicitar com os nossos servidores fáceis por ela. Além disso, com o aumento da expectativa de vida aqui no Brasil, a importância de ter o benefício ficou ainda maior. Muito mais cedo ele contribui, melhor ele vai estar, porque ele vai estar seguro, ele vai estar protegido. E temos outro aspecto que nós podemos olhar, que é o aspecto da sociedade social. Ou seja, a Previdência tem caráter solidário. Então, os indivíduos que estão contribuindo hoje, que estão na ativa, que estão trabalhando, eles estão contribuindo para os benefícios daqueles que estão afastados do mercado de trabalho. O desemprego no Brasil ainda continua em alta. E isso, além de causar problemas financeiros, reflete na saúde física e emocional dos brasileiros. Foi o que apontou uma pesquisa. Pelo menos 246 mil pessoas estão desempregadas hoje no Amazonas, segundo o IBGE. Kevelin faz parte desta estatística. Ela trabalhava na zona rural de Presidente Figueiredo. A jovem, de 21 anos, decidiu vir para Manaus em busca de emprego e assim conseguir pagar os estudos. Muito difícil mesmo. A pessoa sai, passa o dia todo, entregando currículo, entregando currículo. E a gente com uma esperançazinha para ver se alguém chama, liga. Mas nada, nem isso, entendeu? Nada. Eles não te ligam nem para dizer assim, ah, tu não foi chamada, tu não foi selecionada, entendeu? Aí é muito chato isso. Todos os dias a rotina dela tem sido a mesma. Sair de casa cedo e distribuir currículo pela cidade. O que Kevelin faz, muita gente tem feito. A gente faz uma análise na pessoa que está precisando mesmo. Porque tem gente que chega conosco e fala, estou precisando muito. Então, a pessoa que se desempenha em vir da sua moradia até o nosso estabelecimento, é porque ela está precisando. E quando ela vem cedo, a gente sabe que ela está disposta a começar o batente dela cedo, né? Então, aí a gente vai, analisa e chama. De acordo com uma pesquisa, o desemprego não afeta apenas as condições financeiras do brasileiro, mas também o estado físico e emocional. Hoje, 56% da população se encontra com baixa autoestima. E essa mudança de comportamento preocupa. Na hora que eu estou, por exemplo, muito estressada, eu começo a ter um grau, uma carga muito grande, por exemplo, de cortisol no corpo. E isso, inevitavelmente, pode se transformar numa gastrite. Então, além dos sintomas emocionais que vêm dessa autoimagem, dessa autoestima comprometida, eu passo a também ter problemas físicos, biológicos. Além das consequências na saúde, o desequilíbrio emocional também pode interferir na hora da entrevista. Isso interfere muito na questão da admissão. A pessoa tem que ir para a admissão tranquila, para evitar um transtorno de ansiedade, de não conseguir expor suas qualidades durante o momento da entrevista. Dona Maria Siqueira sabe bem qual é a dificuldade de estar desempregada. Ela está sem trabalhar há dois anos. Está triste, né, a situação. Por exemplo, na minha casa, eu que sustento a casa. Tenho três filhas, todas três de maior, nenhuma estão trabalhando, elas só estudam, para entrar nessa luta, né. Eu estou avaliando péssimo. Está muito ruim a situação no nosso país. Ainda de acordo com o levantamento do IBGS, compararmos o número de desempregados do ano passado com o ano de 2016, a queda foi menor, 7,7%. O que demonstra que mesmo com dificuldades, as pessoas têm conseguido voltar ao mercado de trabalho. E hoje pela manhã, devotos de São José Operário percorreram as principais avenidas de Manaus, em carreata ao Padroeiro dos Trabalhadores. Primeiro de maio, dia de reflexão e também de agradecer. Há 13 anos já trabalhando aí no mesmo emprego, com a graça de São José. A carreata de São José Operário saiu do bairro que leva o nome do santo, na Zona Leste, e percorreu as principais avenidas da cidade, até chegar ao Santuário, na Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul. Falar de José, falar do pai de família, falar do trabalhador, e o gesto do simbolismo de homenagear José pelas ruas da cidade, é lembrar de uma pessoa que cumpriu tão bem a sua missão de cuidar de Jesus, da vocação de cuidar de Jesus durante a infância e durante a juventude, e também destacar a pessoa do operário, do trabalhador. Você pedindo com fé, você consegue tudo o que você deseja. Eu não perco nunca, eu frequento aqui na igreja, não perco nada que acontece aí. A carreata contou com a participação massiva de devotos de São José Operário. Este ano, segundo a organização, mais de 500 veículos percorreram as ruas de Manaus em um gesto de fé ao padroeiro dos trabalhadores. A importância dessa festa, hoje, dia 1º, é a questão do dia do trabalhador. São José era carpinteiro, por isso ele é padroeiro dos trabalhadores, e no momento em que tem milhões de desempregados no Brasil, é um dia para a gente também refletir e rezar por essa situação. O desemprego tem atingido muitos amazonenses, por isso, quem está empregado foi pedir a bênção de Deus. Isso é alguma graça de São José? É sempre a gente alcança, quando pega. Depois do intervalo, nós vamos mostrar como estão as ornamentações das ruas mais famosas da cidade, quando o assunto é seleção brasileira. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho